Inscreva-se no nosso canal! Inscreva-se no nosso canal! Eu acho esse tipo de coisa engraçada. Eu dou risada nesse tipo de comentário, desculpa. E é maravilhoso! Você imagina que ela tá cantando sobre ter dor de barriga. É tipo aquele vídeo da Xuxa. Ela tá na Xuxa, tem as crianças cantando. Cadê a parte que mostra a Xuxa? Cara! Ai meu Deus, vou começar o jogo. Criança lá dançando, é maravilhoso. Eu vou dar mais uma chance pra skin do Nasus Cabelão. Eu encontro um Luciano. Ah! Salva! Não sei se salvou. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou te passar um Corruptor. Ah, pegou. Quem disse que ia ser um matchup fácil, né? Pega só a poção dele. Se pá, eu posso pau-ruir aqui, hein? É como se eu fosse conseguir estacar meu Q com facilidade. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Se baixar um pouquinho, tá muito alto. Olha a adaptação na matchup aqui, ó. Adaptamos a nossa matchup. Agora a vantagem é nossa. Ai, eu fiquei sem mana por aí. Olha essa adaptação na matchup, cara. Ai meu Deus, essa música tá muito intensa. Para com isso, música. Show! Super certo, deu... Nossa, eu podia fazer isso mais vezes, né? Eu realmente podia fazer isso mais vezes. O que atrapalha é que eu não vou ter o Q muito... A level muito alto, né? Então demora mais pra farmar. Eu não vou fazer a P, no caso. Eu vou fazer a D, mas eu tô... Capitando. Ele não farma a florzinha. Eu posso jogar ele debaixo da torre. Ele não tem como dar outpush em mim. Sempre que ele quiser entrar nessa briga, ele vai perder. Porque ele toma muito mais mana do meu E do que eu tomo dele. Consegui farmar ele. Um downside que a gente tem é que o... Eu não posso upar o W, né? Secundária. Mas eu vou fazer a P. Cadê? Se não, realmente, se eu fizer a P, eu vou perder pro Lucian depois. Se eu tiver só passar na N phase. Tá dando super certo, adorei. Passei. Ops. Eu fizer isso. Eu quero fazer. Não, não. É muito troll. Não, é troll. É troll. É troll, é troll. Tá pra fazer isso. Ué? Foi estranho isso, não? A gente tem morrido na ult. Não tá sendo bom esse dive, eu acho. É o que importa. Dive meio messy, mas... Matamos. Tá mirando de sorte onde a volta, mas... Não tinha como matar, de fato. Eu tô sem stack, mas dane-se. Tá show igual. Tô nem sem stack, na real. Tá só um pouquinho vanificado, prejudicado. Mas valeu a pena pra passar da lane in phase. Nossa, adorei isso. Tipar contra champion, tipo, vane, deve dar também. Pra Darius, não adianta. Fazer isso mais vezes. E faz sentido, porque Nasus AP no mid é super forte, pô. Em questão de controle de... De controle não, mas de push. A gente pode jogar de Nasus AP qualquer dia, vocês que der. Mas é um champion de poke. 10x0 do mínimo. Ezinho, opa, fico mid de boas. Não, não. Primeiro a gente vai pegar top 1. Essas coisas a gente joga depois. Primeiro o objetivo é top 1. Tryhard até top 1. Depois a gente vem com essas coisinhas estranhas. O dano base do E do Nasus é muito alto, cara. 32 por segundo. Dura 5 segundos. 32 vezes... É 35, né? 35 vezes 5? 3080? Aí, 3080. Tô viajando. 30 e 75, eu acho. Eu tô com vergonha de ter errado. Ai, meu Deus. Quanto é? Nossa, meus parabéns que você tem mais stack do que eu. Eu sou um Nasus. Eu pôo o E. Pra ganhar matchup, você ataca um Qzinho contra o Lucian. Sendo daivado debaixo da torre. Mas tem que ter mais stack. Parabéns. Parabéns, Indy. Muitos parabéns. Vou botar a Dilma pra cantar parabéns pra você também. Nossa, o que é isso? O cara que joga diário no mid faz full AP contra a Zed. Morre 80 vezes e... Ai, Zed é OP porque eu não sei fazer zone. Isso aqui é um ensino. Você se adaptar nas dificuldades da matchup e da lane. É isso, ó. Morrer. Eu não tanco. Oh, meu Deus. Nossa, o Leblanc me deu muito dano. Pobada. Merda, PC. Tem que inverter isso aqui. O Lucian tem que vir pro... Ó, vai ser chato pra gente. Eu tô no lado errado do mapa. Achei que a gente vai se estompando, não. Nossa, tá mó mal a bot lane. Ok. Vem outro jogo. Você parou? Pode tentar. Leblanc tá morta, né? Posso. Isso é o que faz ser 50-50 em solo kill. Porque se fosse competitivo, a gente podia tentar coordenar o dano ali. A hora que o Jarvan entrou, a call correta é... Assumindo que a gente tá no jogo competitivo, tá? O Jarvan entrou, para de bater no Baro. Para de bater no Baro e mata o Jarvan. Mas isso era com, tipo, dois... Dois carros de vida. Porque senão fica 50-50. Hum, pegou. Minha nossa senhora. Eu não consegui dar um auto-ataque no sapai. A Morgana está cansadita. Só games tensos hoje. Eu vou. Vambora. Não gosto de nada do late game. Mentira, gosto, mas não gosto. Gosto de nada do late game quando eu posso... Quando eu tenho um splitter do outro lado que eu fique... Dando match. Assim é muito tenso. O time deles quer fightar. Vão me ignorar. Tô nem aí pra mim. E o problema é que eles têm Jarvan. Então eles têm o melhor engage do jogo. E um time que quer lutar. Vale a pena a gente startar isso aqui, cara. Contro Baro. Agora a gente tem... Ah, não dá pra GG, não dá tempo. Não é, eu queria dar GG também, mas não tinha como. Agora é tenso. Teoricamente a gente tem que puxar. Todos juntos. Cair em solar luz e acabou. Um pouco difícil, hein, cara. Bem tenso. No fim das contas a gente tacou bem. Eu não falei, véi, fi. Precisava ter feito isso porque eu acho que eles iam dar GG no mid. Assim a gente consegue atrasar um pouco. Mas eu fico... Alguém vai pegar a Elda. Sejamos nós. Nossa. Tá arriscado continuar esse aqui, cara. Meu Deus, ainda bem. Nossa, eu nasci, graças a Deus. O que é isso aqui, cara? Que droga foi essa? Só os jogos disputados hoje. Não quero mais jogar. Foi a redenção do Nasus Cabelão. Eu não tinha ganhado com essa skin ainda. Eu não tinha ganhado com essa skin ainda. Você sabe, né? Tem que fazer.